Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu tomei conta do canal do Analdinho. Eu tô de senhora, né? A senhora dona deste canal. Maravilhoso, deste canal, no caso, eu realmente sou a dona. Mas assim, tô de rainha aqui. Nessa bancada famosa. Você viu? Eu tô tipo assim. Eu nunca, nunca sentei nessa cadeira aqui. Eu sempre sentei na cadeira vermelhinha. Porque as cadeirinhas, ó, é preta, vermelha e preta. Tem a do patrão, entendeu? Nunca sentei na outra. A primeira vez. A patroa tá um. Então eu estou aqui com o Analdinho. Vamos quebrar tudo, galera. E com o Neira. Fala, galera. Trouxe eles aqui pra fazer um vídeo de comida. É claro. Se não tiver um vídeo de comida no meu canal, fica estranho. Vocês até nem reconhecem. E no Analdinho também faz muito vídeo de comida. Hugo participa. Eu como muito. Então, eu já me senti assim familiarizada, sabe? Porque eu sei que eles também gravam. Então, hoje, faremos o desafio. Quem comer mais comida do seu país, ganha. Vocês topam? Nossa senhora, eu tô com fome, Carol. Eu tô morrendo de fome. Então tá bom. Então é o seguinte. Eu vou dar uma chance pra vocês. Que a gente vai tirar o dois ou um. Quem sai, o primeiro, escolhe. Temos as opções. China, Estados Unidos e Índia. Entendi. Entendeu? Ah, tá. A gente vai tirar aqui. O primeiro que sair, escolhe o seu. Para o ímpar, escolhe. E aí a gente começa a batalha. Então, dois ou um. Dois ou um. Ah, o primeiro. Aliás, isso é bom, né? É maravilhoso. Você pode escolher o que você mais quer. Bom, eu sou um cara que gosto muito de experimentar novas culturas, novas comidas. Então, eu vou na Índia. Na Índia? Na Índia. Nossa, é uma que eu não escolheria, eu acho. Né? Eu tô feliz que eu vou na Índia. Tô feliz que ele escolheu. Então vai, para o ímpar. Ímpar. Dois, treze. Ó, ganhei. Uai. Eu vou querer a comida dos Estados Unidos, óbvio. Tomara que tenha um cheeseburger, uma lata frita, uma... Nossa, Estados Unidos. Nossa, eu ando bem. Eu ia escolher os Estados Unidos se eu ganhasse também. Fiquei, então, com a China. Então, galera... Aquelas... Já estamos aqui preparados. Vamos para a primeira rodada. Mas antes, eu já vou pedir um like para vocês. Porque a gente vai comer demais nesse vídeo. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui. Quais desafios que vocês querem. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Inscreve no canal do Enaldinho. Eu acredito que não é que vocês já são inscritos. Porque, assim, há muita gente. Quantos você tem? 15 milhões? Ou, eu acho que com esse vídeo eu pego 20. O que eu estou aparecendo no canal. Você entendeu que ele está botando fé em vocês. Então, assim, inscreve no canal da Carol. Inscreve no canal do Enaldinho. E bora nós. Para você, Hugo, uma samosa. Samosa. Gente, eu nunca ouvi falar nesse. Mas o que é isso? É um pastelzinho de frango indiano. Só que eu acho que ele tem um pouco de frango. A cara é gostosa. O cheiro é bom. Tirei. É bom mesmo. É. É um fritinho. Então, coisa feita, eu acho que já... Não, está dentro. Está dentro. Já passei. Então, tá. Para você, Carol, rolinho primavera. Eu gosto. É rolinho primavera de quê? Olha, eu nem lembro. Mas eu acho que também é de frango. Ah, então tá bom. Tudo bem. Primeira rodada, ok. Enaldo, o Nuggets. Estou reparando aqui. Eu estou quase me sentindo no canal. A Larissa fala no canal. É. Que coisa maravilhosa. Está tudo tipo assim. Hoje você está sentindo na pele como é estar ali. Não, só por que não. Porque a Larissa no meu canal não é bonzinha. Nunca me dá Nuggets para eu comer. Entendeu? Ah, calma, gente. Está só começando. Eu comecei muito boazinha. Até o final do vídeo pode piorar. Minha roda tranquila, né? Então tá. É, eu acho que tá. Então bora? Bora? Pode mandar bala? Vamos lá. Nossa. É de legumes. Não é de frango. O meu negócio é amarelo, entendeu? Olha aqui. É frango. Nossa. É frango, gente. O seu eu acho que foi errado. Tenho quase certeza que eu pedi de frango. Ah, o bão está muito bom. Nossa. Ah, mas é gostoso também. Só que eu fui muito na expectativa de que era frango. Eu, hoje, era um legumão, assim, veio junto. Meu, meu, tá muito bom, Beto. Nossa, obrigado, Estados Unidos, nuggets. Não tô conseguindo nem falar. Eu tô quase terminando, mas eu vou confessar que, assim, dá pra ver a quantidade de fritura que tem no prato? É muito frito. Eu tô, tipo... Eu devo estar com um gloss natural de gordura. Tem mais, não? Nossa. Tenho a próxima rodada. Então, bora pra segunda rodada? Hugo, um na pra você. O que é isso? Na, 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 na. Sim, 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 sim. Você é um pão de batata. Gente, eu... Que isso? Não vou aguentar comer isso, não. Olha o tamanho disso aqui. Gente, é do tamanho do meu rosto. Olha aqui. Mas a massa é fininha, Hugo. Ah, meu Deus. Olha aqui. Muito grande. Muito grande. Tá com a cara boa. Tá mesmo? Dá pra dividir, vocês querem dividir? Não, obrigada. Carol, pra você, frango xadrez. Gente, eu gosto. Faz outra coisa super temperada, porque o primeiro tava muito temperado. Tem uns verdinhos aí que eu não sei se é bom, não. É pimentão. Ai. É naldão, um waffle com... Gente, não é nal. Assim, ó. Eu queria trazer ele no canal pra comer, tipo, umas coisas assim. Aí ele pega Estados Unidos. Eu tô chocado até agora. É só coisa boa e eu tava com fome. Inclusive, já posso comer? Vamos, né? Ai, muito obrigado. Gente, bom apetite pra vocês. Tá bom? Espero que o seu esteja tão bom quanto o meu. Mentira que eu sei que não tá. Eu sou muito bobo, né? Eu fui escolher a Índia. Pegar os Estados Unidos. Muitas pimentas. Não. Muita pimenta. Nossa, o meu tá com muita pimenta, aí, Al. É hoje que o meu estômago acaba. Ó, que delícia. O meuzinho, o que esse meuzinho quer tudo. Um que tem isso. Deixa o teu cheiro, hein? Não, tá com dor. Como o seu nham aí. Nham. Nham, nham, nham. Tá muito difícil de mastigar isso aqui. Você jura? Muito duro. É, o meu tá bem gostoso. Mas muito apimentado, real. Nossa, tá bem. É, eu tô terminando. O meu tá muito gostoso também. Eu comi, inclusive, o pimentão. Eu só deixei uma cebolinha aqui. Vocês dão essa coisinha? Eu não gosto muito de cebola. Ah, vai. Como eu vou... Né, eu comi inteiro. É, esse meu aqui sobrou esse aqui, né? Vamos tentar aqui, porque ele tá meio duro. Nossa. Que isso. É muita coisa. Esse era grande demais. Muito massa, né? Hum. Muito massa. Muito massa. Então, galera, agora vamos pra terceira rodada. Hugo, pra essa rodada, um gulab ramon. Não. O que é isso aqui? Gulab ramon. Que gulab ramon aqui? Não, na moral, velho. Não, primeiro você me... Ele que escolheu. Ele que escolheu. Ele que escolheu. Ele que escolheu, gente. É, porque eu gosto de comidas diferentes. Olha as comidas que ele tirou, gente. Ah, eu já conheci, eu quero ir para os Estados Unidos agora. Não, não dá. Se eu irei comer até o final. Não, meu Deus. E nem me pergunte o que é isso, viu? Ah, você falou que é gulab ramon, o que é isso? Eu não sei o que significa isso, mas eu sei que é um gulab ramon. É um doce, né? Óbvio. É, parece doce. Esse é morde, é salgado, é só surpresa. Eu tô preocupada. Tipo um negócio apimentado. Eu mal quero de doce. Para você, Carol, uma banana caramelizada. Gente, eu achei que fosse uma galinha. Que isso, a coxa da galinha? É. É doce, então? Não, é doce também. Nossa, adorei. Adorei. Banana ainda, sou apaixonada por banana. Para você, Reinaldo, um brownie. Muito obrigado. Nossa, o Reinaldinho. Gente do céu. Carol, por favor, aperte a minha mão. Muito obrigado por ter me chamado. Tá adorando, né? Tá adorando. Obrigado, Estados Unidos. Que culinária maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Cara, o do Hugo é a melhor. O que eu fui caçar na Índia, gente? Gulab ramon. Gulab ramon. O que eu fui caçar na Índia, gente? Vai ali com o ramon, que eu vou aqui comer uma bananinha. Meu Deus. Vamos lá. Hum, cheiro bom. É bom demais. Ah, não. Não, não. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. O que que é isso? Nossa, o meu é muito bom. Prova, Hugo. Fala pra gente o que que é. Eu tô preocupado. Pelo menos pra gente, tipo, matar a curiosidade de saber o que que é. Ah, então fica à vontade. Não. Você pode desistir, ué. Perde, ué. Eu não aguento mais. Tô perdendo. Jamais, é não. Arrega nesse canal. Jamais. Tenho certeza que alguém em casa tá torcendo por mim. Eu tenho certeza. Então, vamos lá, então. O Ramon. Conta aí, Hugo. Qual é a experiência? Olha aqui, mano. Primeiro, galera, que eu não sei se vocês estão vendo. Tem uma crosta aqui em cima que eu não sei se tá dando pra pegar. Não dá pra prosseguir no desafio. Você jura? Não, eu juro. É impossível. É nesse nível? Não, é muito baia. Muito baia mesmo. É tipo um gosto que eu não sei explicar. Parece que é um trem, tipo, velho. Sabe um negócio verde de geladeira? Não, é porque você não tá acostumado. Ele vai arregar. Não, é. Pra mim, eu não gostei. Igual, a primeira comida, aquele negocinho, aquele pastelzinho lá da Índia, eu amei. Mas isso aqui, eu não gostei. Então, olha pra câmera e fala. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha pra câmera e fala. Eu arreguei. Desisto. Olha lá. Olha todo mundo pra câmera. Olha lá. Eu arreguei. Ah, tô triste, Hugo. Não, desculpa. Ah, mas aí é uma bananinha, gostorinha, né? E aí eu mostrei feito. Mas assim, a vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas, eu escolhi a Índia. Você que escolheu. E não me dei bem. Mas faz parte. Eu volto pra final pra ver quem vai ganhar isso aí. Ah, que com as suas consequências. É, vou ter que arcar, velho. Mas, ó, boa sorte pra vocês dois. Obrigada. E é isso aí. O Rinaldinho, ele escolheu uma coisa tão boa, que eu só consigo pensar em coisa boa nos Estados Unidos. Mas o senhor também tá ruim, não, Carol. Não, tá bom. Bananinha calaverizada. Não, vai ser de boa. Mas, tipo, o outro tava muito apimentado. Eu não sei como serão as próximas rodadas, né? Eu não posso ser calada em nuggets, nor brownie. Nossa. Foi muito bom mesmo. Então, agora vamos pra quarta rodada. Estamos apenas eu e Rinaldinho. Nossa, eu aguento comer demais ainda, viu, Carol? Isso que é triste. Nossa, comendo de salada, não vou mentir, não. Eu acho que eu me dei muito bem. Você se deu muito bem. Eu aguento comer, só que depende do que vier, sabe? Tipo assim. E comida dos Estados Unidos, eu falei, eu não consigo pensar em uma coisa ruim. Não, não tem. Comendo dos Estados Unidos, realmente, só tem coisa gostosa. Tipo assim, coisa industrializada, sabe? Coisa gordurosa. Nossa Senhora. Enfim, bora pra essa quarta rodada. Bom, Carol, pra você, um tofu. Gente, eu odeio tofu. Você comeu? É uma coisa que eu até tinha esquecido que eu odeio, porque faz tantos anos que eu provei. Foi tipo assim, eu provei e nunca mais. Nossa, e o cheiro não é muito bom, não. Eca. Não tem cheiro de nada. Não, tem um cheiro forte, sim. Nossa Senhora, não gostei, não. Pra você, Naldão, um belo de um cheeseburger. É, Carol, bom. Nossa, que delícia. Eu não queria falar muita coisa, não, mas convenhamos. Tofu contra cheeseburger. Não, mas eu vou, porque eu vou honrar esse canal. Olha, é difícil, né? Tofu. Mas enfim, vamos lá, né? Um brinde? Que elas... Eu vou sentir o cheiro do hambúrguer e vou tentar comer o tofu. E sentindo o cheiro, talvez eu sinta o gosto do hambúrguer e ignore o gosto do tofu. Olha a consistência dele, que delícia. Nossa, hum. Hum, hum. Hum, que horrível. Primeira mordida foi. Posso fazer só um agradecimento aqui? Hum. Primeira vez tá a Carol. Tá, por estar apagando esse bucket maravilhoso. De nada. Obrigado, Larissa, pela compaixão. Por nada, eu gosto mesmo é quando você come com o trem ruim, né? Tá muito bom, mas tá bizarro. Nossa, você tá com uma cara linda mesmo. Eu vou, eu vou firme. Gente, eu não vou conseguir. Oi? Não dá. Tem um gosto muito estranho. Parece um negócio, parece, sei lá, uma coisa crua. Que não foi fermentada, assim, eu não sei explicar. Eu sei que não vai pra mim. Tipo assim, eu tô, eu comi duas mordidas. Só que olha tudo que tem pra comer ainda. Eu tenho muito medo, eu vou passar mal. Você vai desistir no seu próprio canal? No seu próprio canal você vai desistir. Ah, é, é, é. Olha que dificuldade de não desistir com hambúrguer, brownie. Só as coisas boas. Não teve uma... Gente, nuggets, hambúrguer, brownie e... Aquele negócio é dobro. Waffle. Ah, ele tem dessas. Todo dia sai um trouxa de casa. Graças a Deus hoje não fui eu. É, na realidade o trouxa de hoje foi o Hugo. Que escolheu a Índia. Ele podia ter... Ele podia ter... Ele podia estar comendo isso aqui agora. Exatamente. E assim, você escolheu os Estados Unidos, sobrou pra mim a China. Que eu estaria no seu lugar se eu tivesse dado sorte e tirado no Paro Índia. É, faz sentido. Mas tudo bem. Agora você tem que, né, terminar de comer. Só terminar? Pra te valer como o vencedor. Que eu arreguei. Faço, faço, faço. Agora é... Pra fechar com chave de ouro... Nossa. Tem prêmio no seu canal? Chega a dar até fome. Às vezes tem. Hoje a gente nem estipulou, né? Podia ter estipulado. Não, mas você podia me dar um prêmio e ganhar aqui. Oxi! Comeu de graça hambúrguer? Hambúrguer? Nuggets? Brownie? Lembro... Não lembro o nome de novo. Mas eu ganhei à toa. Prêmiozinho. Qual? O que você quer de prêmio? Esse nosso parece ser mó carne, hein? Tá bom. Eu dou. Nossa. Você vai dar pra mim? Vou. Então tá bom. Obrigado. Meu bem, presente pra você, tá? Conquistei, lutei e aqui está. Lutou. Lutou muito. Nossa, que luta. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag. O que que pode ser? Nham. Hashtag nham. A melhor comida do desafio. Nham. Hashtag n-a-a-n. Vai ter a hashtag aqui embaixo que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.